No JCTV, a reflexão do padre Silvio Andrei, assessor de imprensa da Diocese de Jundiaí. Queridos irmãos e irmãs da Rede Vida de Televisão, o canal da família. Chegamos no terceiro domingo da quaresma, Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. A liturgia nos conduz com Jesus para o templo. Mas antes, uma breve retrospectiva. Iniciamos a caminhada quaresmal, lá no dia 14 de fevereiro, quando celebramos a quarta-feira de cinzas. Recebemos as cinzas na fronte, na cabeça, com a cruzinha e a palavra, lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. A fragilidade humana necessita, precisa da fortaleza divina. Aí a liturgia nos levou para o deserto, no primeiro domingo da quaresma. O deserto é o lugar do desafio, da aprovação, onde Jesus foi tentado. Do deserto, fomos para o monte. Jesus de tentado, passa a transfigurado. E na presença de Pedro, Tiago e João, nós acompanhamos Jesus mostrando a glória de Deus. Do alto da montanha, fomos conduzidos para o templo. E aqui estamos, no terceiro domingo da quaresma. Templo. É interessante que Jesus, anuncia a sua morte e ressurreição. E faz uma ligação com o templo. Jesus diz, que Jerusalém é o lugar, aonde Ele viverá a quênusis, o esvaziamento. E dará a sua vida, pela salvação da humanidade. O templo dEle, o corpo dEle, nos faz lembrar que o nosso corpo é também templo de Deus. Morada de Deus. Mas não só o meu, o do irmão também. Vós sois todos irmãos. Todos somos moradas de Deus. Tenhamos carinho com o templo, zelo com o templo. O templo é a casa do Pai. E a casa que reúne os filhos do Pai. Deus abençoe a você e a sua família.